Casa Mais, é mais tudo pra sua casa. Gente, que loja incrível aqui no Shopping Paladio. Ó, tem tudo de verdade. Lançamentos, novidades, coisas fantásticas. Agora, Natália, que entre nós, isso aqui é verdade? É sério esse preço? Só o Casa Mais que faz isso, Andressa. Sofás reclináveis, também retráteis, apenas 2.199 à vista ou 2.499 em 10 vezes. Vem negociar pessoalmente. Agora, gente, que conforto, que categoria. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar quando você vier na loja. Esse outro também, mesmo preço, mesmas condições. Esse mesmo, as condições também, reclinável, retrátil, é o conforto total aí pra sua casa. Fantástico. Casa Mais, tô adorando tudo aqui. É tudo demais de bom, é isso? Tudo de bom, né? Casa Mais realmente vai trazer e tá trazendo novidades aí pra sala, pra cozinha, banheiro, escritório. Tá entrando agora com linhas de cozinha, tá entrando com objetos de decoração. Vai ter de tudo um pouco aqui, cliente tem que vir correndo. É no Shopping Paladio. Shopping Paladio, um piso L3 e Avenida Monteiro Tourinho, 478 Bacacheri, Casa Mais. Vem aproveitar, você vai se surpreender. E o preço é pequeno, é isso? Baixíssimo pra você. Casa Mais.